Olha, você vai ver agora o drama de um pintor aqui de Blumenau, que foi vítima de furto na semana passada. A demora da justiça para liberar o veículo levado pelos criminosos só aumenta o valor do prejuízo e a insatisfação, a injustiça que sente a vítima. Veja só a reportagem. Esta aqui é a rua Carlos Splitter. Ela fica no bairro Boa Vista, aqui em Blumenau, região central da cidade. Este é um condomínio que está posicionado na altura do número 1882 e foi bem próximo aqui que na última terça-feira, por volta das duas horas da madrugada, um carro foi furtado nesta região. Detalhe, a vítima mora neste residencial e deixou o carro pelo lado de fora porque só possuía uma vaga no interior do condomínio. E ela não contava que este carro seria furtado naquela madrugada. O veículo Gol de cor branca, placas MGO5973, estava estacionado neste local. Enquanto um dos ladrões andava de um lado para o outro com um celular na mão, o outro elemento estava escondido aqui, do lado dessa árvore. Só que o sistema de câmera de uma residência captou toda a ação dos criminosos. Cheguei aqui, daí eu peguei só um negócio no carro, aí eu olho para lá, daí eu olhei assim, né? Ah, não, eu estacionei o carro mais para frente. Porque eu não me acreditei, né? Eu não me acreditei, o cara acha que nunca vai acontecer, né? Aí eu olhei, cadê o carro, cadê o carro, daí já entra em desespero, né, cara? Só que 48 horas após o furto do veículo Gol, aqui no Boa Vista, em Blumenau, este mesmo veículo foi localizado na cidade de Apiúna, no médio vale de Itajaí. Em uma residência às margens da BR-470, na localidade de São Luís. Numa ação efetuada pela Polícia Militar de Apiúna e também de Ascurra. O carro furtado em Blumenau foi localizado totalmente desmontado. Agora vem a surpresa. Os elementos flagrados no interior da residência foram presos em flagrante pela PM, depois conduzidos à Polícia Civil, que depois conduziu os elementos ao Poder Judiciário. Na audiência de custódia, o juiz resolveu mandar soltar os quatro elementos na hora. É, a gente fica bastante indignado, né, cara? Até por causa que a gente paga tudo imposto, trabalha cinco meses aí, mais alguns dias para pagar o imposto, para ter saúde, para ter segurança, né? Para ter uma vida mais tranquila. Infelizmente, os ladrões vêm, roubam a gente que trabalha, como eu dependo do meu carro, né? Porque eu trabalho com pintor, né? Já tem gente me esperando para trabalhar e não posso levar ferramenta. E aí os caras pegam os caras em flagrante, certo? Com o carro desmontado. No outro dia os caras são soltos e meu carro vai ficar dois meses. Nem sei onde é que está, não sei se está no tempo, não sei onde é que está. Ninguém me ligou até agora para me dar uma informação exata. E agora fica assim, agora para levar as meninas para a creche, né? E a minha esposa tem que trabalhar e agora eu fico de mão atada, porque eu não sei mais o que fazer. O carro todo desmanchado, por que não bota os caras para arrumar o carro, então? Pelo menos montar o carro de novo. Aí vai eu e já estou lascado, né, cara? Tem que pagar para montar carro ainda, meu Deus. Se as peças tiver tudo lá, né? Esse é o retrato do Código Penal ultrapassado neste país, né? Em que os bandidos saem pela porta da frente numa boa, tranquila, enquanto que a vítima fica com prejuízo. Agora, por que dessa demora? A gente procurou um advogado para fazer a linha jurídica e explicar essa situação toda. Acompanhe. Na verdade, o que precisa ser analisado aí é qual é o fundamento para se falar em dois meses para devolver. Havendo a recuperação do veículo, o que precisa ser feito é a perícia e a própria autoridade policial, ela tem que determinar a restituição. Não havendo nenhuma adulteração significativa nos sinais identificadores desse veículo, a autoridade tem a obrigação de liberar, segundo o preceito previsto em lei. É notório que todas as perícias da região vêm para o IGP de Blumenau. Nós sabemos a deficiência na quantidade de pessoa, a capacidade técnica é reconhecida, mas nós sabemos que existem poucos peritos e isso, na verdade, é o que deve ensejar esse atraso. Então, entretanto, tendo em vista que esse carro era utilizado para fins de oferimento de renda, de trabalho daquela família, ele precisa ter uma prioridade. A sugestão a essa família é que formalize esse pedido de liberação junto à autoridade policial responsável pelo inquérito, não havendo uma resposta da autoridade, e aí, com essa negativa, tome a providência junto ao juiz da causa e faça o pedido de liberação desse veículo de maneira judicial daí. Ou seja, agilizar o processo. Ah, disse, não existe nenhuma justificativa para que a resposta seja vazia de devolução em 60, 90 dias, sem que exista uma justificativa legal e plausível para isso. E um detalhe, um detalhe, os ladrões do carro não foram localizados, só que eles estavam no desmanche, os quatro, que inclusive estão aqui de Blumenau.